Música Como é que é? Olá a todos, bom dia para quem está a ouvir isto de dia boa tarde para quem está a ouvir isto de tarde e lamento para quem só teve tempo à noite porque esteve a trabalhar que nem o cara portanto, mais um episódio sejam muito bem, todos, olha, palmas para vocês não sei se estou a fuder o áudio ou não, mas pá, palmas para vocês por terem aguentado até o terceiro até o terceiro episódio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zé Milho o que é que eu tenho hoje para vos dizer? tenho tanta coisa que nem sei, olhem vou já começar por falar de uma coisa que é ao nível do estava aqui o Júlio, obrigado Júlio já vai, agora podes fazer barulho podes fazer pum com a porta para as pessoas perceberem vai, pum a barulheira começa, que é giro o que é que eu tinha para vos dizer? era o Júlio o meu puto Júlio que estava-me aqui a ajudar com o som e com as merdas e com aquelas coisas se vocês soubessem a panóplia de merda que está aqui à frente tanto que eu nem consigo passar para lá fica tipo uma armadilha para ursos o que é que eu tenho para vos dizer? no que toca lembram-se de eu-me ter gabado lembram-se de eu-me ter gabado no último episódio de ai que eu vou escavacar isto lembram-se de eu-me ter gabado no último episódio que realmente estava melhor de nariz ah porque agora vou saio de cá tenho que andar e vir e agora dá bom e chego aqui de parece que vem limpo o nariz malta já vamos inclusivamente eu vou ter eu não consigo não sei se estou em condições de fazer este podcast da melhor maneira na medida em que só tenho a boca para respirar porque não porque realmente não está a ir e como só tenho a boca para respirar e preciso da boca para falar está aqui um desencontro de interesse não sei se vocês percebem isto que eu estou a querer dizer há um desencontro que é há uma probabilidade muito grande de eu desmaiar portanto pá e em direto acho que isto nunca foi feito aqui vamos pôr aqui uma coisinha ah que bom ah que bom para desentapuir não vou mostrar a marca que eles não eles não me estão a pagar eu é que estou a pagar por todos os erros que eu meti opa opa ah que bom ah caralho sabem vocês costumam vocês também têm rinites e sinusites e tudo o que é narinites em que vocês têm desculpem lá eu sei que isto é muito desagradável muito desagradável mas vocês metem esta merda e parece que meteram a cabeça pá no cu de uma vaga porque fica vocês metem e aquilo os olhos até fazem uma espécie de um leque mas entretanto isto vai começar opa isto vai começar a começa-me a acontecer coisa tanto que eu sinto que ainda nem estou em condições pá estou aqui a encher um chouriço e tenho aqui um chouriço pá e de um minuto para encher para isto começar a libertar para isto começar a libertar no entanto pá deixem-me perguntar por vocês vocês sabem que eu me importo tanto com vocês e com o que vocês pensam como é que foi a vossa semana meus putos ah pera lá não saquei um cavalo olha aqui chupa chupa ah e vocês não sabem uma coisa também quer gira sobre isto agora malta do áudio e vai-se foder mas olha o que é que eu consigo fazer estão aqui está aqui o quanto a quilómetros e se eu quiser estou não estava mais fera que desse para fazer isto vocês achavam que isto era uma bicicleta mesmo das boas e é só que tem e dá para mais imagina consigo fazer contas com isto consigo imagina cobrar se vocês virem eu pin podem gostar pin sabiam que há pessoas que têm estas maiores terminais ATMs isto é mais no estrangeiro é um conceito estrangeiro tem terminais ATM tipo daqueles que encostam-se às malas das pessoas e fodem-lhes gita com com o coiso com o contactless class vocês não sabiam destas merdas mas eu também estou cá para vos ajudar eu estou cá para vos ajudar porque eu sinto que vocês também não sabem não sabem muito mais sabem que eu nunca tentei será que é possível sem cair não sei se é possível ou não mas tentar tentar fazer uma espécie de um equilíbrio não sei se é possível não dá vai dar merda vai dar merda vou cair olha e gravar assim e gravar tudo aqui vocês aqui vees estou assim assim e tentar gravar vou cair vou cair desculpem lá é uma macacada é uma macacada que eu faço de vez em quando vêm consegui encher chorizo até olhem para aí está lindo está lindo que nariz lindo fogo que nariz apai este nariz olha para aí sim está bem assim temos nariz para trabalhar agora já consigo falar respirar é a maravilha da medicina moderna por isso é que sempre que alguém me diz eu vou ser muito honesto a medicação eu não faço não eu realmente a medicação não faço eu faço mesmo gosto de eucaliptos mesmo para tomar para doenças eu é sempre xeropes da ciroila eu até achava que a ciroila era coisas para vestir não é mesmo uma fruta ou que é um tubérculo mas eu gosto muito das pessoas que só tomam ou que não tomam nada tenho amigos nestas categorias eu tenho amigos que só tomam coisas naturais só merdas naturais tipo ah imagina estou constipado o que é que vai? é pá vai voar celeiro em vez de ir à farmácia tá? e tenho amigos que não tomam nada nada imagina estou com uma coisa qualquer ah foda vai à antiga um gajo que acorda de manhã todo febril todo fodido não toma nada e está pá tens que ir caçar um mamute não sei se estão tens que ir caçar um mamute se queres levar o estilo de vida do natural do pá não tom pá não sou dos medicamentos é pá tens que ir caçar um mamute tens que ter uma saia de peles toda feita em peles 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 é muito giro dizer mas pronto é isto é uma teoria que eu tenho e agora como é que foi a vossa como é que foi a vossa semana foi espetacularmente a minha a minha foi foi mais ou menos mas quilómetros um gajo faz quilómetros fui de casa para Coimbra a fazer espetáculo com o meu amigo Luís coitadinho estamos na reta final não sei se vocês sabem estamos mesmo na reta final para pessoas mais daqui pá no Porto já está já as últimas datas no Porto que vão ser filmadas já foram e agora para quem é de cá de baixo pá tem a almada para ir ver a última vez o espetáculo do Luizinho em que aqui o vosso primo também tem coisas para dizer se quiserem lá e ver pá imagina deve haver tipo pá um bilhete meio bilhete dá para um anão só já nem dá bem mas sem vos querer alarmar vão lá ver se ainda há mais se eu estou a mentir ou não vão lá ver está bem fui para Coimbra com o meu amigo Luís França Vasco fui fazemos um espetáculo muito bonito o espetáculo muito bonito o chamado a gente foi lá faz muito bonito e depois saímos do teatro saímos do teatro vamos para onde ah quer ver um copo vá pumba para o tropical o que é que fizemos no tropical pimba caipirinhas até Setúbal caipirinhas três homens adultos são caipirinhas vai estava frio na rua é pá estava choveu choveu o que é que vocês o que é que vos apetece inhas é mesmo o que o tempo está a pedir pá estamos todos estamos todos de anorak estamos todos de anorak somos três homens adultos dois de nós até já têm filhos o que é que vai ser para vocês só se forem pá e quatro caipirinhas para cada um só se forem quatro caipirinhas para cada um e uma vogue pá o que é que vocês acham fomos sim senhora para o tropical e depois do tropical nós é pá ainda cois ainda bebemos mais uma ainda bebemos mais uma onde é que a gente vai não sei o que ah pá isto agora não há coisa não há meio aqui nada ah é então fomos para o fotrica quem é de Coimbra sabe vamos para o fotrica comer o quê âncaro às quatro da manhã boa yes yes comer assim um bocadinho de âncaro é que tanto eu dei uma trinca naquilo e eu senti uma veia a fazer assim assim foi o que eu senti a veia fez assim opa sabem como é que a minha veia fez a minha veia fez aquele som que às vezes quando vocês estão a andar no metro para quem mora em sítios onde haja metro não é para os meninos dos tratores quando vocês estão no metro tipo cinco e meia sabem assim ali cinco e meia da tarde vocês estão no metro e já só cabe já só cabe ar mas no entanto entram sete pessoas e vocês veem-se a ser assim empurraditos assim para trás e vocês fazem tipo pronto foi isso que as minhas veias fizeram à primeira trinca depois eu comi o tutti não é que comi o tutti e depois lá vai ele fui para o Porto depois deixou-os em Santa Maria da Feira muito bonito obrigado a todos por terem de vir o primo está a voltar para baixo e até aqui tudo bom tudo bom tudo sim senhor fui à fui à Yuko comi uma francesinha nunca tinha ido sabiam pá vou ao Porto pá deste que sou ah não na boa já fui a sítios todos a malta disse ah sabes qual é que é a melhor sabes qual é que é a melhor francesinha sabes qual é que é a melhor francesinha vou dizer qual é que é a melhor francesinha é a que eu tiver a comer porque por norma estou quase sempre com fome quando para almoçar para almoçar para jantar não dá porque depois fode-me o papo estou a par da expressão fode-me o papo não pode ser depois o gajo não consegue dormir eu não consigo há uma coisa que me custa a fazer que é dormir pá com com bacon por trás dos olhos com com chouriças com tudo o que é enchido custa-me dormir com enchidos por trás dos olhos então só ao almoço e é mesmo isto podem mandar isto para os vossos amigos pá da fork aquelas aplicações e não sei o que que tem os tops da melhor francesinha é a que eu tiver a comer naquele dia por exemplo eu uma vez fui ao Porto e estive lá 3 dias e comi 3 vezes francesinha era um jogo que eu fazia eu também era vocês lembram-se que eu era bidão eu era um grande bidão então eu tinha dava-me a fome pronto quase 10 em 10 minutos e estava a comer a terceira francesinha e foram todas a melhor francesinha que eu comi porque era a que me puseram à frente está a perceber o que é que eu estou a querer dizer ou não mas eu adoro que haja estas lutas eu adoro que haja as lutas não não é melhor a melhor foi uma que eu comi uma vez ali embaixo mesmo debaixo de um sebreiro pá e era meio dia mas o sol estava de lado ou seja eu estava ali meia a somo e a senhora para cá a senhora também era a minha prima e trouxe-me pá e a Coca estava de lado essa é que foi não é bem não é bem e depois veio o outro por baixo e disse é uma experiência que eu faço vocês têm redes sociais não é? é a maior parte de vocês não é? e muito bem fazem muito bem vocês escrevem no Twitter no X no X vocês escrevem no X uma coisa qualquer de estilo qual é que é a melhor francesinha? e digo-vos uma coisa é bom que tenham um tempo até ao Natal porque é o tempo que vai demorar essa discussão é bom que tenham esse tempo porque vai demorar esse tempo todo e a verdade é que não há não é? não é? é como discutir quem é o melhor humorista é conforme os vossos é discutir não me apetece dar mais exemplos também está bem? porque eu também agora preciso pensar noutras coisas e não tenho tempo para dar mais mas é uma discussão completamente infrutífera mas é uma discussão que as pessoas adoram as pessoas adoram é onde é que se come o melhor não sei o quê principalmente nós cá em PTPT adoramos adoramos achar que temos a melhor cena para todos os outros são todos meio merda vocês andam a comer mal cabrito à boeda tempo eu é que estou a comer cabrito sempre comendo bem e françozinhas então sou o único que está a comer bem vocês vão para o coiso mas ali no coiso é que é bom é que é boa enfim fui está comi por coiso está a voltar para baixo e voltei para baixo de como? vocês já sabem quem acompanha esta merda sabe como é que eu voltei para baixo em Flix em Flix Netflix Buzz foi nesse que eu voltei para baixo vocês já sabem a qualidade do costume pá tudo na boa mesmo na boa o Wi-Fi é a dar lá vou eu só que o que é que não estava a dar o que é que não estava a dar ah pera eu estou a saltar passos eu já venho cá eu já venho cá porque eu vou pronto pode ser afinal não estou a saltar passos bem estou baralhado pá não estou deixem-me lá deixem-me lá concentrar não estou a saltar passos apanhei no porto e aquilo faz um transbordo em Leiria e eu chego em Leiria pá e ia demorar tipo duas horas o transbordo pá daqueles erros de casting sabem que eu não vi que demorava tanto tempo depois tinha que fazer um transbordo para depois ir para cá é pá e eu não vi não vi e lá fui e lá fui e está tudo bem e então chega a Leiria e tenho duas horas para estar em Leiria não é? e para já e para já eu não sabia eu não sabia não sabia que Leiria tinha coisas estou a brincar estou a brincar porque as pessoas te levam a mal ah estou a brincar estou a brincar não estou então onde é que eu fui para fazer tempo fui ver os belíssimos monumentos da Leiria fui para a Leiria Shopping fui para a Leiria Shopping é pá porque estava assim meio chuvoso estava assim meio nheco não é? e eu pensei ah mal para mal ali está quentinho não é? está tapado vou para ali também é domingo também é domingo vou para a Leiria Shopping não é o que as pessoas fazem não é ser pessoas ah mas tu gostas tu gostas de centros comerciais ó Pedro é pá não mas sabem o que é que eu também não gosto lá com chuva na fuça é só que eu não gosto então eu fui para a Leiria Shopping até que a certa altura estava a ver andava lá do lado de Pôde não sei o quê e estava é pá e eu ouçam lá uma coisa que me aconteceu que já vou vou colar com isto e vocês já percebem para onde é que eu vou porque eu pôs dovos assim e meto de lá e dovos que é eu tinha levado um casaco um casaco eu levei para cima só que aquele meu casaco eu aqui há tempos fiz uma coisa uma macacada muito gira que foi eu tinha ido fazer um espetáculo e a seguir ao espetáculo depois estava cá fora mais os meus amigos e colegas só ia fumar um night não ia fumar um nightinho ia fumar um nightinho cá fora não sei o quê e estávamos todos para cima meio que umas jolitas e não sei o quê que tinham um sobrado do camarim estávamos cá fora os senhores do teatro já nos tinham posto na rua e estávamos meio que cá fora a beber uma jola e estávamos encostados e tínhamos pousado as jolas assim numa daquelas caixas de eletricidade ou da net eu não sabendo o que é que é aquelas caixas e encostei-me até que passado um bocadito eu sinto-me a picar a picar a picar e eu assim queres ver que já foste candido estou a sentir este braço todo a picar em princípio eu vou de chapô pensa eu até que olho para o lado eu olho para a merda daquela caixa e percebo e percebo que as caixas de eletricidade da merda que for aquela caixa que ali estava era feita de fibra de vidro por fora então o que eu estava a fazer eu estava a ser picado por milhares de micro agulhas de fibra de vidro não é? e o meu casaco ficou eu e as pessoas que estavam comigo ficaram sete pessoas completamente infestadas de fibra de vidro e nenhum de nós conseguia imagina estávamos todos parecia que tínhamos todos sarna parecia que tínhamos todos sarna e que tivemos a fazer amor uns cozoi e está bem percebem? um bocadinho mas não se justifica a sarna e isto já foi para há três semanas eu já lavei a merda do casaco com que me encostei já escovei o casaco já lhe passei aqueles rolos que agarram tudo o que é peló e ainda assim a merda da fibra de vidro não sei tanto que eu levo aquele casaco mas não o visto pá, não estava frio quando eu o levei para cima mas depois na manhã em que eu estava a vir para baixo estava com frio vesti a merda do casaco e mesmo por cima de uma sueta eu estava-me a sentir a picar como é que esta merda é possível? quem é que mete fibra de vidro nas caixas? é para quê? hã? que ideia é essa? é para quê? ah é porque não conduz eletricidade sabe o que é que não conduz eletricidade homem? plástico ah mas o plástico faz mal às tartarugas não gosto dos metros da borda do prato homem não gosto deste plástico ah eu ando aqui há tantos anos a comer comidas de plástico e vem uma tartaruga e torce o nariz então uns são filhos e outros são enteados ok só porque andas só porque vive joeda há anos minha avó também morreu aos 108 bisavó morreu aos 108 e comi o plástico tal e qual não era dessas das naturalistas tudo maluco ok e então fui ao Leiria Shopping e então fui ao Leiria Shopping é para ver se vi um casaco que não tivesse fibra de vidro que eu disse eu disse para mim é só coisas naturais eu gosto de casacos sem fibra de vidro e fui e comprei e pá e estava lá a ver um casaco e enquanto estava eu o casaco você pode saber se o casaco serve e não sei o quê depois também tinha visto lá umas calças bora aí fui ao provador e estava calor dentro daquela loja e mais calor ainda dentro dos provadores que é uma coisa que eles fazem nos provadores que é liga os aquecimentos todos no máximo que é para a pessoa que está a experimentar roupa soar que nem um porco é mesmo assim é mesmo assim que é para as pessoas sentirem que estão a experimentar roupas na Amazónia que é para ter a experiência ah a roupa é exótica uma loja exótica estamos aqui e então eu estava lá então o que é que eu pensei todos os compartimentos dos provadores são assim mais pequenitos a maior parte deles menos um que é qual a dos dos songas a dos deficientes e opá vou para este que é mais largo as luzes não são tão fortes e o caralho é mais largo consigo respirar melhor não me sinto aqui a partar dentro deste forno dentro deste forno individual e vou vou lá para dentro estou a experimentar as minhas coisas estou o casaco fica bem as calças nem por isso deixei as calças não sei o que estava ali a ver também estava com tempo estava com duas horas para fazer deixei-me estar ali a ver as merdas passado um bocado escolho tudo bem este vai este não vai está tudo bem está tudo ok bem vou-me embora abro a ré da porta e assim que a ré da porta olho para baixo olho assim para a zona do Imbi assim na minha zona do Imbi e estava um senhor aqui aqui na cadeirinha estava um senhor assim aqui na cadeirinha olhar assim para mim e eu fico como direi assim como estou agora e eu fiquei e a minha pergunta eu nem sabia bem o que lhe dizer mas eu tenho aqui várias perguntas para já quanto tempo é que você está aí sem dizer nada mas também eu percebo se eu estivesse na posição do homem eu não ia dizer nada porque eu não sei se lá dentro estava outra pessoa na mesma condição que eu e eu fui contra um princípio meu eu fui contra um princípio meu porque eu tenho uma teoria que tem que ver mais com o estacionamento do que usar provadores mas eu vou-vos dizer a minha frase que é se vocês estacionaram se vocês estacionaram num lugar para deficientes não sendo vocês deficientes mas tendo a garantia de que vocês sabiam que estavam a estacionar num lugar para deficientes então vocês estacionaram no sítio certo não é giro? que é uma graça não é? porque torna-vos não é? alguém que faça esta merda que ocupe o lugar de uma pessoa deficiente então é tens que ser não é? que se estivés consciente do que estás a fazer tens que ser e joques on who joques jocas on me jocas on me que abre a porta à ré da porta e está o gajo aqui não é? está aqui o senhor assim a fazer assim e eu e eu eu para já eu para já fico irritado eu passei por um turbilhão de emoções porque eu não sabia o que é que lhe havia de dizer claro obviamente saiu-me não vou inventar saiu-me um peço imensas desculpas não sabia que estava aqui à espera mas aqui dentro estava também estás sentado também estás sentado estava ué merdas aqui dentro mas também o que é que estás aqui a fazer nunca tinha visto um decente numa loja de roupa nunca tinha destes dos cadeirantes dos outros já nunca tinha visto um decente motor numa loja de roupa de cadeira de rodas nunca tinha visto eu sabia que eles tinham lá coisas que tinham condições para ir às lojas mas eu nunca tinha visto juro-vos é de foda-se imaginei não é? mas não era aqui que o senhor devia estar um domingo caralho devia estar devia estar na Noralto oh caralho opá foda-se não o coiso o da túnica o lado de cima ele tem já tenho já sei que tenho lá o terreno já tenho uma vivendinha mesmo ao lado da do Hitler tenho mesmo a minha eu sei que no dia em que no dia em que virar a palhaça minha vivendinha é mesmo ali ao pé da do Hitler vou acordar todos os dias como é que é vizinho está tudo bacana está tudo eu não posso dizer estas merdas que mandam uma baixa foda-se pois não se esqueçam de meter pis pá porque não se pode dizer não se pode dizer mas vocês sabem é aquele senhor que tinha bigode só no meio e que era austríaco ou polaco mas morou morou na Alemanha muitos anos eu não posso dizer o nome do gajo não pois foda-me esta merda e tudo bem isto passou-se pá passei a vergonha da semana tudo bem é uma rubrica a vergonha da semana podemos criá-la aqui eu vou vos dizendo que vergonhas é que passo durante a semana mas não fui o único não fui o único que passou estas vergonhas porque depois lá passam as duas horas eu apanho ali pá estava ali faltar 30 minutos para apanhar o autocarro estou a vir do Leiria Shopping chamo um Uber tal vai está a ir no meio das ruas ali de Leiria não sei o quê claro que chega a meio do caminho e está uma ambulância a socorrer uma pessoa que me demorou 25 minutos claro que cheguei ao autocarro a faltar 3 porque estive parado atrás de uma ambulância e numa rua que não andava para sair nem por cima da ambulância as pessoas realmente escolhem muito mal as alturas para falecer porque é assim I'm on a time não é? eu não tenho tempo para os vossos falecimentos pá respeito e tudo cada um faz imagina teu corpo tuas regras queres falecer queres falecer às duas e meia faleces às duas e meia eu não estou aqui ouça uma coisa eu sou pela liberdade sou pelo leitão agora não me fodam os horários pá que eu tenho que ir apanhar o coiso é que se eu não apanhasse a das 3 só apanhasse 5 hã? e quê? uma pessoa que passe mais de 3 horas em Leiria tem que comprá-la à casa porque não há nenhuma razão ou moras lá ou não passas lá mais do que 3 horas também há isto há cidades que é assim ou ficas ou vais ou bem que lhe tocas ou nem se quer lhe mexe então lá vou eu meto-me no autocarro ponho-me confortável pôs a minha mochila vai um fone vai as minhas começo eu que eu gosto de ir ouvir músicas eu gosto de ir aqui tá tá vou calmo pá estou a desenvolver estou a desenvolver um gosto estou a desenvolver um gosto pá por andar por andar de autocarro vou sozinho vou com os meus fones a ouvir a minha música feel the rain on you vou aqui vou aqui calmo calmo vou eu pá os passarinhos vou eu no meio das serras os passarinhos passam os passarinhos vão assim ao meu lado olham para mim estão assim a olhar de lado para mim e dizem ai é bem é calma com que aquele gajo vai é calma com que aquele os passarinhos até me subiam apitam-me e eu cá dentro piu vamos todos pá vai vamos todos pá há uma parece-me a princesa da disney há uma eu sou reparem aliás vou eu aqui ai ai a apitar aos gajos a apitar piu piu lá dentro piu uma piadeira que ninguém para dentro daquele naquele autocarro e eu estou a desenvolver um gostinho por ir porque eu pá eu odeio transporte odeio transporte todos os transportes pá tudo que tiver rodas e barcos também não gosto de barcos eu não gosto de transporte eu para mim era o gajo acordava de manhã e fazia assim tal e põe ei santa Maria da Feira ei é bem laria shopping ei é bem cama é porque pá temos que eu sinto que andamos a desenvolver merdas erradas e pá agora há uns óculos que tu pões e vês e dá para trabalhar e dá para ver vídeos nos óculos pá que é gay não quer saber não quer saber ah as baterias dos telefones duram-me demais as televisões agora vê-se é pá vê-se até vê-se a menina dos olhos daquele senhor caguei façam-me isto aqui do zaca zaca façam-me esta pá parem lá não quer saber pá ah dá para viver até aos 120 tá bem mas eu vou continuar a demorar 3 horas aí daqui para lá façam-me isto isto é que o tempo percebem é isto que eu não quero mas de qualquer das formas estou calmo estou calmo pá estou aqui ia numa coisa de pá na boa ia eu aqui o autocarro ia se mexer à minha frente tinha um casal de crianças ali 18, 19 na boa ao meu lado uma velhota estou com isso aqui vamos na boa está-se bem com isso assim o autocarro assim que arranca estas crianças começam-se a mamar na boca com uma violência eu nunca vi eu percebo eu também já fui crianças eu também já fui criança eu sei como é que estão as hormonas eu sei que um gajo está perto de um pipi ou de uma coisa e um gajo começa a que mosquem não é mais agora agora são 3 horas até Lisboa e vocês foram-se a mamar mas a mamar escutem a mamar sem parar já ia eu cá atrás eu já ia no banco de trás eu já ia a Pobatom já ia a pôr o meu batom porque na minha cabeça até eu já estava a ficar esgaçado das beijas os putos os putos mesmo a viagem os putos estavam sabe que eu tenho uma teoria tenho uma teoria tenho uma teoria sempre que tivesse um casal de putos a mamar-se assim desta maneira ou na rua ou num autocarro ou num museu aquelas merdas que os putos gostam de se mamar numa escada os putos adoram mamar-se em escada sempre que um puto com um casal de putos se estivesse a mamar assim devia ser permitido a gente ligar um direto para o facebook e para o instagram tudo ao mesmo tempo um direto grande e pumba na cabeça querem ah não porque se estão confortáveis ah querem público é que se estão confortáveis em estar nestes prantos nestes prantos a mamarem-se em prantos em frente a 80 50 não sei quanto é que levam a autocarro pá porque não uns milhares não é se estão na boa a mamar tipo não era bem não era era tipo 300 km 300 km eles às vezes esperavam para ganhar fogo tipo e vão até lá não trocaram uma palavra esta gente não tem uma coisa para dizer uma à outra vocês estão a ouvir vocês estavam lá vocês não têm nada para falar um com o outro vocês não se amam vocês não se amam vocês iam vocês iam iam a fazer é uma bulha de escalope é uma bulha de escalope o que vocês foram a fazer pareciam aqueles aqueles peixes-espada não é peixe-espada como é que se chama os 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 nervais nervais não é nervais é aqueles os os peixes os peixes-pissa não sei como é que se diz aquilo pimba pimba isso era uma luta era tipo aquele jogo do sabem de apanhar o de apanhar o dedo aquele jogo de apanhar o polegar que se cruza as mãos e pá vocês vão foram nisto os quilómetros todos parecia um concurso da peneia como aquele eu vi um comentário eu vi um comentário na netflix vi um comentário da netflix sobre sobre apneias não sei se já viram sobre aqueles mergulhadores em profundidade que há aquilo lá concursos sabiam que aquilo há concursos para ver quem é que é o mais os otário qual é que é e morrem sabiam que morrem claro que morrem não é porque descem vários variadíssimos metros eles descem metros e metros e metros só com um coiso no nariz e uns óculos só com um coiso um tapume só com um tapume no nariz e uns óculos e vão eles para baixo para baixo para baixo para baixo chegam lá baixo o que é que eles fazem opa para cima outra vez para quê para ganhar o quê é pá não acredito que ganhem dinheiros assim pá dinheirões e deviam não é porque é estúpido e tudo o que é assim tão estúpido pá ou tem que ser ganho ou tem que ser pago em variedíssimos milhafres de dinheiros ou não há nenhuma razão porque vão para baixo e voltam para cima mas que deixaste cair o relógio deixaste cair o relógio não há nenhuma razão para andar a fazer isto morrem depois vêm para cima que descompressão e compressão e não sei o quê alguns dá-lhes o tipo meio que quinam quinam a meio depois tem que ir lá e buscar-los tem que lhes meter a cabeça não sei o quê tem que estar para nada eu percebia pá tipo o gajo está aqui a nadar está aqui em cima tem um relógio caro um Rolex um roll-on tens um roll-on estás aqui a nadar tipo é lá caiu-me o roll-on olha o gajo vai lá em baixo zá 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 foda-se é da milhares de milhafres de euros percebo bora para baixo e agora temos de voltar para cima para não morrer agora de resto não estou a ver assim grande utilidade para e os putos estavam a fazer esta merda os putos estavam a fazer esta merda e fica desconforto imaginem dá-me vontade de fazer dá-me vontade de fazer o que uma vez fiz pá dá-me vontade de fazer a partir de hoje vou-vos dizer eu vou-vos deixar aqui este truque até para vocês que é sempre que vocês virem um casal a mamar-se assim não estou a dizer não gravem porque realmente é estranho mas façam o que uma vez fiz em numa disco on ice não é fácil é um jogo que é os putos estão aqui vocês estão aqui vocês estão aqui nas vossas vidas estão aqui e os putos estão aqui imaginem que os putos ficam aqui assim estão aqui e vocês estão só discoteca música a dar e não sei o que os putos a mamar os putos estão a mamar daqui e vocês vêm daqui de óculos por acaso não trouxe os óculos mas vocês vêm aqui como se não tivessem a dizer nada não tivessem a ligar e vocês quando os putos estiverem aqui os putos estão sempre aqui e vocês chegam aqui e fazem assim e o puto virou-se para mim e assim desculpa percebi mal os sinais desculpa e vazam só a fazer o jogo do percebi mal os sinais nunca fizeram o jogo do percebi mal os sinais é isso está alguém a mamar na boca vocês vão lá tipo sabem até podem fazer um e vão e os putos desculpa os percebi mal os sinais vocês estavam como vocês estavam eu pensei que também enfim só para dizer que pronto tive inveja mas é isso pá estava fui ouvi música ouvi música tranquila e agora quero vos mostrar uma coisa e é esta a fase em que eu vos vou mostrar uma coisa que é muito gira que é a música a música que eu descobri que é uma música muito divertida que é uma música muito divertida que eu tenho aqui para vos mostrar que eu vou pôr é espera aí que já estava a dar e tudo pera 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 não é assim espera é que eu tinha aqui já pronto para vos mostrar uma merda que eu descobri e o que é que eu tenho aqui para vos mostrar tenho aqui uma música para vos mostrar de um artista que eu gosto muito que acompanhou a minha vida e a vossa provavelmente e de quem eu já não ouvia falar há muito tempo muito tempo ok e provavelmente vocês também não ouvem falar deste artista há muito tempo e este artista este artista acrescentou coisas à minha vida e depois desapareceu da minha vida e agora voltou a aparecer na minha vida de uma maneira que eu achava que ele não era capaz de fazer que ele meteu-me não só com saudades dos tempos em que eu ouvia este artista mas também veio para me voltar a ensinar coisas ou para me ensinar coisas importantes e este artista com a seguinte música e eu sinto que este artista está na melhor fase da carreira dele porque antes era um contador de histórias e agora eu sinto que ele vem com temáticas que importam que é uma temática que desculpa coisas é uma temática que ensina coisas é uma temática que abrange miúdos, graúdos e até séniores é uma temática é uma coisa que abrange e traz-nos um knowledge e uma mensagem que eu não estava à espera que este artista me trouxesse agora e não estava à espera que mexesse tanto com a minha atenção eu não percebo nada de música mas vamos aqui vamos ouvir aqui então sim senhor anda bem Acontece a qualquer um dar um pum dar um pum Acontece a qualquer um dar um pum 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 Acontece a qualquer um dar um pum dar um pum Acontece a qualquer um Estão a perceber? Estão a perceber isto? Acontece a qualquer um e vocês têm que perceber Alma e vocês têm que perceber isto que é mesmo verdade porque acontece mesmo a qualquer um dar um pum dar um pum não sei se vocês sabem que isto acontece mesmo a qualquer um é o Avô Cantigas há quanto tempo vocês não pensavam no Avô Cantigas? sinto que o Avô Cantigas é o Império Romano é o nosso Império Romano da minha geração pelo menos mesmo a geração mais nova há menos 5 ou 6 anos do que eu se calhar mais até ainda apanharam o Avô Cantigas bem que ainda influenciou desde um fantasminho a brincalhão a um atchim agora este para mim que é que é nata vocês pensem bem acontece a qualquer um agradeço que vocês vão ouvir da melhor forma e muitas vezes o pum 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 do Avô Cantigas porque traz knowledge porque realmente acontece mesmo a qualquer um dar um pum dar um pum estão a perceber? porque a vida a vida vocês acham vocês acham pá tem Ferraris vocês compram fatos vocês compram essas merdas todas mas há uma merda que nos une há uma merda que nos baixa que nos nivela a todos que é dar um pum dar um pum porque nós pá vocês são CEOs vocês são pessoas que 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 panham lixo na rua vocês são trabalham em supermercados vocês são humoristas vocês o que vocês qualquer coisa no mundo é uma coisa que é transversal ao planeta terra há certas espécies mesmo animais liga-nos a um nível vocês estão a perceber vocês estão a perceber as camadas que este som tem ou não? vocês estão a perceber as camadas que este som tem? isto nivela isto nivela um planeta porque acontece mesmo a qualquer um dar um pum dar um pum e eu não percebo nada de música portanto que trouxe pá vou trazer-vos o o meu enviado musical que não está aqui agora pá mas a gente vai ter com ele a gente vai ter com ele porque realmente eu preciso já que estamos a falar de música e que isto é sobre esta música e sobre música no geral eu quero que vocês pá ouçam um bocadinho do meu enviado especial sobre música porque eu não sinto que não tenho capacidades para falar sobre música então quero que vocês conheçam alguém pá que percebe sobre música está bem? portanto vamos vamos lá vamos vou só vou só desmontar esta merda e a gente vai Olá agora sim já vim já saí do estúdio já fizemos a nossa viagem até até chegar à beira do meu do meu convidado do meu enviado especial especialista em música especial especialista que é uma coisa que eu quero que vocês decorem e eu quero fazer uma apresentação pá digna da pessoa que tem ao pé de mim ou tentar que seja digna ou tentar que seja uma pessoa que tem pá mais anos de carreira do que todos vocês de vida eu acho pelo menos do que eu tenho de vida foi um homem que já estou a dizer que é um homem que cantou variedíssimas músicas sendo que uma delas é sobre falar com um defunto e mesmo assim os nossos pais não acharam que nós precisávamos de ajuda psicológica e ainda assim é um homem que lançou recentemente um tema e vocês já sabem do que é que eu estou a falar que diz que dar puns não tem mal nenhum e é um homem que eu espero que tenha carreira pelo menos até aos 100 anos onde vai estar em palco a cantar as músicas e precisamente a dar esses puns também convosco Carlos Vidal bom dia vamos agora fazer só assim bom dia dar-lhe um aperto de mão como se a gente já não estivesse a falar à meia hora desde que as câmeras estão a gravar como é que você está? é pá agora sim estou bem estou bem felizmente e num ambiente que ajuda há boa disposição ar livre lá ao fundo do mar temos mar muito verde à nossa volta estou muito bem olha antes de mais nada quero agradecer-lhe muito por ter aceitado este convite todos os dias que se fala com pessoas que são importantes principalmente no meu caso eu só falo mais ou menos com a minha família e assim não tenho assim ninguém que seja importante e portanto eu gostava muito de lhe começar por perguntar uma coisa que é isto não vai ser uma entrevista nem nada que se pareça eu quero conversar consigo eu quero conversar consigo e perceber mais coisas sobre si porque há uma data de coisas que eu não sei sobre si e provavelmente estas pessoas também não sabem sobre si porque apesar de tudo eu acho que não sei se o vovô sabe vou lhe chamar avô porque eu já não tenho nenhum força força mas também lhe vou chamar Carlos porque eu acho que toda a gente estávamos a falar disto antes das câmeras estarem antes das câmeras estarem ligadas realmente entrevistam-no muito como o avô Cantigas mas sabe-se poucas coisas sobre Carlos eu acho sim é verdade é uma realidade eu também gosto deste género de conversa porque proporciona outra linguagem é isso e eu de facto às vezes tenho saudades de outras entrevistas que eu dava antes de ser o avô Cantigas e que focavam vários temas que quando estou vestido de avô parece que vai tudo claro cair no mesmo sítio e as entrevistas sucedem-se de forma repetitiva portanto hoje vai ser diferente isso você tem as jardineiras e o Boné e as pessoas automaticamente se lançam ao avô Cantigas e ninguém quer saber do Carlos e eu via coisas suas e eu estava-lhe a dizer antes de estarmos a filmar que eu descobri a sua música a sua música nova que eles já conhecem agora que já viram porque eu mostrei-lhes antes de vir ter consigo sobre o Pum e eu infelizmente não me passava à avô Cantigas não me passava ao Carlos à frente há demasiado tempo e eu pensei e eu percebi-me disso porque de facto é uma pessoa que ficou no imaginário das pessoas mas que infelizmente porque precisamente porque a televisão perdeu a importância e eu acho que deu-me um gosto muito grande de vê-lo no TikTok você tem TikTok o TikTok é seu é que eu adorava não é meu eu tenho que confessar uma coisa eu sou um bocado marginal a este tipo de coisas mas felizmente estou rodeado de pessoas que sabem mexer nessas plataformas e portanto eu não estou totalmente fora mas não sou eu que controlo com as minhas mãos o TikTok o Facebook o Instagram enfim estou passa-me um bocadinho ao lado mas também se compreende eu já estou a viver o meu ano 70 isso eu vou chamá-lo Carlos pela simples razão que se eu lhe chamar avô e na medida em que eu já não tenho nenhum avô eu ia ter que tratá-lo como meu avô e você ia ter que fazer como se fosse meu avô ou seja eu ia lhe pedir 60 euros para comprar um gelado que era o que meu avô fazia você ia ter que me desquescar uma laranja isso era um avô muito generoso mas não são todos sim é verdade acho que é isso de ser avô eu também sou avô de verdade era isso era outra pergunta tenho dois netos o Estevão e a Aurora ora muito bem não lhes dou 60 euros para elas comprarem um gelado não dá mas de vez em quando dou-lhes 60 euros muito bem vai para comprar a caixa é que é isso porque você começou você começou a fazer o avô cantiga estava-me a dizer há bocado e eu também vi com 27, 28 anos 27 anos tinha 27 isso é uma daquelas coisas que você nessa altura cumpriu um dos meus sonhos que eu gostava muito de ser avô mas não tenho assim esse interesse todo em ser pai percebe o meu problema percebe o meu dilema percebo e você na altura conseguiu isso e não sei se tem algum conselho para mim eu gostava de ser avô porque acho que avô é um papel muito importante mas eu o pai não ligo está a perceber e como é que eu faço? é pá é um bocadinho difícil ser avô sem ser pai tem que me casar com uma avó só se for isso não é? exatamente isto também não dá jeito ou então partir para aquela situação de ser um avô adotivo isso é bom pronto ou melhor os netos é que são adotivos é isso se tiveres netos adotivos pronto passas a ser um avô é que eu já não tenho eu já não tenho condições já não posso fazer ter um avô na música o avô comediante também não é bem já estou a entrar na sua linha mas isso de não querer ser pai provavelmente não vai mudar não é bem não querer não é bem não querer eu às vezes falo disto o mundo está complicado é só porque eu tenho medos não sei eu também tenho medos não é? muitos medos quem tem filhos ou quem se propõe a ter filhos eu sinto que não há muita gente a ter medo faz mas eu não sei eu não sei o que é que pode acontecer eu penso nisso em relação os meus filhos ainda são relativamente jovens mas os meus netos são crianças claro a Aurora tem um ano e meio e o Estevão tem quatro anos e meio e eu muitas vezes dou por mim a pensar o que é que o futuro lhes reservará percebo perfeito e mesmo em relação a mim que já tenho uma idade mais avançada muitas vezes me pergunto o que é que eu ainda terei que ver durante o meu tempo de vida e normalmente sou um pouco pessimista de facto é verdade é porque a sua geração apanhou desde nada a tudo foi uma viagem ou seja você começou a cantar em que ano? em 73 exatamente ou seja 73 ainda antes de se poder cantar à vontade e tudo exatamente mas foi ali resvés foi ou não foi? foi resvés foi ou não foi sofreu com isso ou não? não antes disso não era jovem não tinha propriamente uma uma vida de intervenção certo de luta certo pronto foi a minha realidade embora quando comecei a dar os meus primeiros passos na música enquanto músico ainda sem discos gravados ok a minha escola esteve sempre voltada para os cantores que me diziam qualquer coisa naquele tempo eu hoje agarro na viola e ainda me lembro desses tempos tenho um livro antigo com as letras e ainda sei cantar quando às vezes estou em convívio com amigos em Tertúlias as músicas são as do Sérgio Godinho as do Zé Mário Branca as do Zeca Afonso claro também tenho umas bossas novas claro que sim e outras tantas dos Beatles claro mas pronto mas a música portuguesa que me tocou era aquela música vamos dizer interventiva certo apanhou ali aquela fase da sua quando você também estava a iniciar a música inclusivamente a gente tinha falado há bocado do seu álbum que eu não sei se esta malta conhece se esta malta sabe você tem um álbum eu pessoalmente gosto muito você estava a me dizer há bocado que tinha alguns erros alguma coisa que gostava de alterar mas o Shangri-La para quem não ouviu eu acho que vocês deviam dar mesmo uma escutadela no álbum ainda em Carlos Vidal sim exatamente o Avô Cantigas ainda não existia aí ainda não existia 5 ou 6 anos depois 5 ou 6 anos depois desse álbum como é que se faz essa como é que se faz esse álbum deixa-me dizer-lhe que eu vi a foto do álbum você está é parecida está parecida com 3 ou 4 pessoas entre Jesus o Cristo entre um Charles Manson lamento e quem era mais alguém você que estava parecido com alguém que me está aqui a falhar também que não importa bem mas era assim 3 ou 4 pessoas para que estava parecido tem uma capa não é? tem uma capa interessante e o disco foi uma uma espécie de viagem certo ao interior da pessoa Jim Morrison era isso que eu queria era o Jim Morrison aquilo tem uma espécie de uma vibe também meio de doors não é? sim 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 uma pianada doors aquilo é mesmo interessante é um disco que felizmente para mim que fico feliz com o facto de ter acontecido nos dias de hoje tem à volta de si um certo culto verdade e já me disseram que é um disco procurado na lá para os lados do Oriente e nas Arábias eu percebo aquela malta que vive nessa parte do mundo tem-se interessado porque porque o ouvem na internet e até houve uma editora do norte a editora Babilónia que simpaticamente fez quando o álbum fez 40 anos de idade fez uma versão uma versão não fez uma reedição do álbum por acaso muito parecida à capa à cor tudo eles trabalharam muito bem de modo a que quem estiver interessado no álbum ainda tem? eles ainda devem ter o álbum não custa 400 euros e você tem ainda? você tem físico? eu tenho físico dois ou três desse tempo e depois eles simpaticamente ofereceram-me alguns exemplares da reedição 40 anos depois gostava muito de ter um desses autografado por si portanto eu vou ver se o arranjo e depois vou-lhe pedir para você me autografar eu teria todo o prazer em oferecer mas não pensava que a conversa ia por aí e não trouxe a gente ainda se volta a ver fica prometido por causa disso e depois queria saber como é que funcionou desde o Shangri-La que é uma coisa mesmo diferente até o Avô Cantigas que passaram só 5 ou 6 anos como é que como é que desviou em boa verdade? eu antes de desviar para o Avô Cantigas também fiz alguns discos a seguir ao Shangri-La que eram que eram constituídos por músicas que não tinham a ver com o estilo musical do Shangri-La certo eu considero-me um bocadinho elástico embora possa ter depois com o Avô Cantigas entrado por um estilo bem definido a verdade é que em termos musicais eu se for preciso também agarro na viola e canto um fado e sem ser fadista adorava ouvir isso adorava ouvir isso sou português sou cantor e de saber cantar o fado claro obviamente mas de facto os discos que gravei a seguir ao Shangri-La ainda antes do Avô Cantigas passaram por música popular certo por música pop ligeira certo e portanto eu quando surgiu o Avô Cantigas não foi propriamente vindo do Shangri-La certo já foi já tinha experimentado também outros estilos de música certo mas foi foi ganhando uma roupagem uma coisa diferente mesmo a sua ideia a ideia surge-lhe você fazia ou tinha o Shangri-La Carlos Alberto Vidal e depois você sai de Carlos Alberto Vidal para fazer uma personagem infantil e aconteceu qualquer coisa foi influência de filhos influência de a pensar tem uma história não foi bem uma influência foi uma circunstância certo era isso eu estava nessa altura na Poligrame que era a minha editora hoje universal certo e participei em algumas festas de Natal para os filhos lá dos trabalhadores da Poligrame e obviamente levei a minha viola e cantei umas cantigas dedicadas aos filhos deles ok onde se viu que eu que tinha um certo jeito certo e também simultaneamente o Júlio Isidro que começou a sua carreira com programas para as crianças eu na altura já era um cantor de âmbito nacional certo dentro de um outro tipo de música e o Júlio Isidro tinha um programa onde convidava esses cantores que não para o público infantil ok convidava-os a fazer uma perninha para um público para um público infantil ok e a participar no programa dele e eu ele fez-me esse convite e eu sei-me tão bem que acabei por ir ao programa umas 4 ou 5 vezes muito bem ora tudo isso fez com que na editora às páginas tantas se pensasse que quem sabe eu poderia ser um bom elemento certo para preencher um essa cota no fundo exatamente e nessa altura depois pensámos então e quem será será o Carlos Vidal a cantar para as crianças achámos que se calhar que se fosse uma personagem que pudesse ser transversal a toda a família e muito querida das crianças era capaz de ser engraçado e assim surgiu a figura do avô é muito bem jogada como era como era para cantar ficou o avô Cantigas o avô Cantigas e acho que em boa hora descobrimos esse nome na altura foi eu e o António Pinho ok somos os autores da personagem na altura nem sequer assim tinha brancos não tinha nada havia caracterização havia era só um bigode branco e havia muita caracterização porque o avô Cantigas nasceu num programa de televisão certo também do Júlio Isidro chamado o Passeio dos Alegres exatamente Passeio dos Alegres e portanto eu caracterizava-me durante bastante tempo e com as caracterizadoras a fazerem-me rugas sobrancelhas rugas bigodes sobrancelhas sobrancelhas punha uma cabeleira e de facto eu ficava parecia mesmo ficava mesmo um velhote e a caracterização era demorada sei lá vamos dizer 45 minutos uma hora era por aí que você tinha 27 anos eu tinha 27 anos exatamente por isso é que as pessoas muitas vezes me dizem hoje quando me veem e me reconhecem porque para todos os efeitos com ou sem cabeleira com ou sem cabelos brancos o avô Cantigas é a minha cara é a cara do Carlos Vidal e as pessoas reconhecem-me na rua e dizem você está sempre igual e eu bem eu estou sempre igual porque eu agora já estou entre a dote já está igual à personagem que eu fazia mas quando comecei como avô Cantigas também era velhote de maneira que não houve assim uma grande não houve um grande envelhecimento houve uma defesa boa da sua parte se começar a carreira já como velho depois quando chegar a velho está sempre igual é uma espécie de uma cristalização exatamente sou um artista que não exerce exatamente isso é uma maravilha é uma maravilha é uma maravilha de repente passa de fazer uma data de músicas que toda a gente conhece desde o Fantasminha Bricalhão o Atijinho Santinho o Eu Sou Avô Cantigas e chegamos até esta não é do pum 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 e a minha pergunta é esta é aqui que eu vou provocá-la e a minha pergunta é esta força o Carlos escreveu esta cantiga agora porque realmente de repente e como já estava como você já disse está a chegar aos 70 de repente já está a sair e você que fez aqui a cantiga para se desculpar ou como é que aconteceu de chegar à cantiga agora é que se lembrou de nos unir todos porque realmente todos damos não é? exatamente eu dei agora acontece a todos não dei e se tivesse dado ao ar livre é o sítio ideal sim mas tem uma história eu estava num almoço com uns sobrinhos meus e a avó deles e não sei por onde é que a conversa ou como é que a conversa foi parar ao xixi ou cocó e foi fácil verificar que as crianças têm uma relação muito engraçada com palavras como xixi exatamente cocó exatamente chulé isso esse tipo de coisas é verdade esse tipo de coisas que lhes provoca sempre um sorriso é verdade é verdade e tem uma certa malandrisse é isso essa malandrisse que ensinam-lhes que só em casa e eu veio-me à ideia de que de facto ainda não tinha ouvido nada sobre os puns não há que também é uma coisa engraçada para as crianças e então pensei isto era capaz de ser giro fazer uma canção que fosse dedicada a este magnífico tema quem me dera quem sabe as crianças iam achá-la engraçada divertida e penso que acertei e também fiz uma boa cantiga porque eu já a testei em alguns espetáculos ao vivo desde que ela foi concluída e a reação das pessoas é sempre muito boa e divertida claro porque todos assumem que de facto é verdade acontece a qualquer um acontece mesmo dar um pum dar um pum e uma vez mais você cumpriu mais um dos meus sonhos que é poder falar estar a falar para mim só falava de puns porque é o que eu domino mais às vezes as pessoas têm que fazer propostas de coisas e têm que andar a tentar fazer uma coisa mais elevada e dizer coisas com mais interesse mas eu estava tão confortável nos puns se você soubesse se eu gostava só de falar sobre puns e mais uma vez você que já conseguiu ser avó aos 27 um sonho meu conseguiu falar de puns e consegue e há essa elasticidade você estava a dizer e bem que tem essa elasticidade para poder fazer o que lhe apetece e precisamente só agora alguma vez sentiu que não podia fazer uma música sobre o que lhe apetecesse? não, nunca senti e o avô Cantigas até em termos da estética musical sempre foi um avô muito moderno certo eu reuni-me ao longo destas décadas sempre com músicos na crista da onda e portanto o avô Cantigas sempre foi um avô moderno certo tanto que na figura do avô Cantigas inicial existia um cavaquinho que fazia parte da personagem e também um cachimbo tirámos primeiro o cachimbo por razões óbvias acabámos por pensar que não era um bom exemplo os putos exato mas depois um aninho ou dois mais tarde tivemos que tirar o cavaquinho porque não fazia sentido a minha música era mais de guitarras elétricas ok ok e não dava a bota com a perdigota certo certo de maneira que eu sempre sempre fui muito livre na composição e talvez agora não tanto ok mas nas primeiras décadas eu senti-me sempre muito livre para fazer músicas em que eu não pensava que estava a compor para crianças ok interessantíssimo e depois as crianças eu pensava irão ouvir e irão gostar porque eu tenho alguns álbuns em que de facto as canções se tivessem outra letra ok não seriam canções infantis exatamente é a letra que lhes dá aquele cunho que lhes dá o cunho infantil embora agora eu deva confessar não sei se é da idade ou se também é pelo facto de já ter falado em muitas coisas interessantes ao longo dos anos certo porque eu já fiz um disco todo dedicado ao funcionamento do corpo humano verdade um álbum todo dedicado à prevenção rodoviária ok um álbum todo dedicado à proteção do meio ambiente e nessa altura foi muito útil porque na população escolar mesmo por parte dos professores eles viram no avô cantigas um bom veículo para transmitir bons conselhos valores e isso foi útil e os miúdos precisam sempre desse tipo e é útil porque ajuda principalmente a idades mais tenras e aprendem a brincar aprendem a brincar mas de facto agora nos últimos tempos eu tenho sido um avô mais recreativo não me tenho preocupado tantas vezes com o interesse de um assunto específico e faço mais uma cantiga como a anterior a esta do Pum chamava-se vamos lá rimar em que o refrão era e por aí fora não é propriamente enfim uma letra com um grande conteúdo mas é divertida e tem que ver com ensino aos miúdos a juntar sim também as rimas também é um assunto engraçado eles gostam de rimar e ultimamente tenho feito assim coisas mais divertidas mais recreativas das quais provavelmente o maior exemplo é a cantiga do pum 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 essa mexeu muito comigo essa mexeu muito comigo inclusivamente foi precisamente essa que eu vi, há muito tempo que não vi a nada seu e foi essa que me trouxe para esta imaginária, que me deu vontade de falar consigo inclusivamente porque eu acho que nós temos algumas coisas em comum nomeadamente, por exemplo, eu acho genuinamente que eu sou muito mais velho que o Carlos, porque eu não sei quanto assim, eu era que queria fazer aqui uma espécie de competição consigo de maleitas eu tenho rinito, tenho sinusito, antes de ir para aqui tive a meter coisas, para conseguir falar consigo e tenho ali dentro da minha bolsa tenho brufenes tenho antihistamínicos eu tenho coisas, para as alergias do geral, e eu não sei se eu não sou às vezes quando acordo dói-me um cotovelo está a perceber? de facto és mais velho que eu não estou, eu estou muito mais esgaçado que o Carlos eu graças a Deus já tive uma outra coisa na vida inclusivamente aqui uma pequena intervenção na Anca porque tive uma cabeça do fémur que se desgastou e tive que fazer uma pequena intervenção para resolver o problema que foi pôr um fémur novo pois é, essa também é a diferença ainda dá para fazer com pensos você já tem que mudar peças já teve que ser uma prótese já está a mudar peças disso tudo mas de qualquer das maneiras a minha grande preocupação de saúde tem sempre a ver com as cordas vocais felizmente que é uma coisa que não é grave mas quando tenho compromissos estou sempre naquela porque quando vêm as infecções elas não escolhem a altura e uma pessoa ter um espetáculo e de repente ter uma amigdalite ou ficar rouco já fiz alguns em dificuldade e já me vali várias vezes de injeções de cortisona para desinflamar em meia hora o que dá um stress tremendo é terrível acredito mas enfim são ossos do ofício eu percebo até você está a falar comigo eu sei o que é que é ter maleitas a minha alcunha na minha família às vezes o meu pai chamava-me dona custódia que eu estou sempre assim meio doentito sim, sim depois eu criei outra alcunha para mim que é o pulseira verde nunca tenho nada de grave mas há sempre uma coisinha é o nariz é o coiso meio pulseira verde você tinha alcunhas? teve alcunhas? não não tive nunca tive assim nenhuma alcunha lembro-me quando era pequenito me tratavam por não era o Carlos nem o Carlos Alberto nem o Vidal era o Carlitos Carlitos fui o Carlitos durante muitos anos da minha vida e toda a infância às vezes quando vou à minha terra natal que é a Lozã uma vila perto de Coimbra ainda é oh Carlitos ainda me chamam isso mas não tive assim alcunhas tenho é um alter ego que foi para mim um tesouro que é o avô Cantigas que é o avô Cantigas avô Cantigas e Carlos agora quer fazer uma pergunta para o Carlos que eu quero saber que há uma coisa que eu acho que nestas pessoas que nos ouvem agora que tem um público que não é o seu não há tanto garoto no meu público e eu queria fazer-lhe a pergunta o que é que o irrita? é pá porque eu acho que as pessoas não sabem o que é que o irrita a ser tenho várias coisas que me irritam é? diga-me duas uma coisa que me irrita muito é engarrafamentos de trânsito vou a conduzir e de repente está uma fila e temos que ir a passo de caracol para arranca para arranca mas não me irrita pela circunstância de estar a parar e a arrancar é porque sofro essa claustrofobia é como se ficasse ali engavetado e enerva-se? e enerva-me há pessoas que podem dizer que tiveram a sorte de receber um pirete do avô candeiro ou não? no carro toma não isso tento passa por cima já fez esta? isso tento que não aconteça mas já me aconteceu irritar-me no trânsito mandar pessoas respondendo a reações também menos simpáticas de outros condutores com menos formação e eu fico irritado e às vezes respondo mas não dessa forma mas buzinando certo mas sempre que isso me acontece fico a seguir e fico arrependido ameaçá-los com o cartaz do fantasminha com o fantasminha na cabeça fico arrependido com essas perdas de paciência não, mas não fico porque nos dias de hoje eu claro que ninguém consegue ser perfeito mas eu tento ser uma pessoa equilibrada e sempre que tenho um motivo para perder a paciência tento controlar e talvez esteja nesta altura da vida cada 5 ou 6 hipóteses que tenho consigo controlar 4 quem me dera o que já não é mau quem me dera se você visse o meu podcast ia ver eu estou irritado do princípio ao fim com tudo na época estava a contar não sei se aconteceu uma coisa olha, pessoas podiam ser do seu público eu vinha no autoconhe em Coimbra aqui anteontem ou o que é que foi depois fui para o Porto e vim de Porto para cá e vinham 2 minutos 2 garotos à minha frente que foram a viagem toda aos beijos na boca toda toda eu não sabia que era possível dar beijos na boca durante 300 km já estava eu já estava eu a pôr batom já estava eu a ficar agretado nas beijas porque eles iam está a perceber eu ia em fogo eu já ia aqui eu já ia só chegar peraí lá eu vou falar com a boca todos nos irritamos volta e meia a mim também me irrita quando o telefone e o telefone para onde estou ligado está interrompido é irritante é pá logo agora está interrompido parece que às vezes irrita-me as pessoas que as pessoas ligam-nos e nós não conseguimos atender estamos a chegar estamos a chegar ao pé do telemóvel e não conseguimos atender então depois vamos a ligar para a pessoa 5 segundos depois e a pessoa já não atende ah eu fico está à vontade também é irritante é telefone descartável parece que chegaram ligaram nós não atendemos vai embora lá vai o telefone outra coisa que também me irrita outra coisa que também me irrita é às vezes nos espetáculos os adultos pensam que fazer um espetáculo não exige um cuidado especial na organização da plateia certo e então ah os miúdos ficam aqui e depois eu estou a cantar para um recreio certo quando isso é péssimo para o artista os miúdos aos gritos aos gritos a correr a saltar já entraram em palco ou não miúdos para cima do palco ah isso sim mas precisamente porque há essas faltas de cuidado e eu normalmente tento sempre corrigir e peço às pessoas um biqueiro opá sentem as crianças vamos organizá-los porque o meio caminho andado para uma atuação de sucesso é a plateia estar organizada óbvio e não ser uma balbúrdia não ser uma célula e já agora que me estou a lembrar afinal eu tenho muitas coisas que me irritam é quando chego ao espetáculo quando chego quando chego ao local do espetáculo então e onde é que é o meu camarim ah nós tínhamos pensado aqui a esta casa de banho pá por amor de Deus eu preciso-me descalçar por amor para alguns na casa de banho não é o sítio ideal imagino até fico irritado quando isso acontece eu gosto de ouvir estas histórias porque pá se lhe fazem isso assim que é uma figura imagino o que me fazem a mim que não sou ninguém sim sim mas já me vesti já me vesti eu também não tenho coisas para vestir mas já me estive a preparar ao pé de sacas de batatas ao pé de agora felizmente melhorou a minha vida melhorou um bocadinho hoje em dia também melhorou para mim as pessoas são mais cuidadosas os sítios dos espetáculos têm boas aparelhagens e era o que mais faltava que era uma coisa que antigamente eu já tenho 50 anos de carreira 51 e eu fiz espetáculos em condições de som mesmo más em que tínhamos que fazer das tripas coração para chegar às pessoas porque o som era péssimo a aparelhagem era horrível só uma estereofonia e o micro sim mas pronto enfim são ossos do ofício já é a segunda vez que digo a expressão é isso mesmo agradeço-me muito agradeço-me muito este bocadinho espero que tenha gostado tanto como eu gostei claro que claro não gostei e falei de coisas sobre as quais não costumo falar assim tão frequentemente e fico agradecido porque foi uma entrevista um bocadinho fora da regra habitual ainda bem e nesse sentido é agradável para quem é entrevistado poder falar também de outras coisas de que não fala tão frequentemente e mesmo assim ainda estou um bocadinho à espera de que numa entrevista me pensam me peçam para ter um comentário ou sobre o sofrimento das crianças no mundo o que é que pensa da guerra da Ucrânia o que está acontecendo na faixa de Gaza que é uma coisa sobre as quais eu nunca falo ok e tem coisas para dizer não quer dizer o que tenho para dizer é que eu penso muito nisso eu percebo e sinto por compaixão que é uma coisa positiva a compaixão é um sentimento positivo completamente e eu sinto muita compaixão e então agora eu sei que na Ucrânia e em outros pontos do mundo é terrível mas vemos imagens da faixa de Gaza os adultos também é um sofrimento terrível de ver mas as crianças eu tenho visto imagens é assustador em que a seguir eu até fico aborrecido comigo próprio por dois ou três ou quatro minutos depois estar noutra é assustador parece que não é justo é assustador é porque nós depois partimos para aquilo que a vida nos põe pela frente e não somos culpados porque é assim mesmo que funciona isso mas aquelas crianças estão a sofrer muito menos claro muito menos agora neste momento em que estamos a falar com ferimentos terríveis sem condições e este mundo de facto existe um filme que se chama o mundo cão e de facto nos dias que correm cada vez me convenço mais que vivemos num mundo desses porque nós no corpo humano se estivermos com a saúde boa e não tivermos assim nada de especial estamos bem certo mas basta ter um bocadinho de renite como há bocado me disseste eu já estou já fui ou ter qualquer coisa que nos está a picar e é uma coisa tão simples mas já não estamos bem porque aquilo está a doer é verdade eu às vezes até penso eu gostava como é que eu posso ajudar e às vezes organizam-se festas espetáculos em que se convidam artistas para angariar fundos para ajudar eu diria que a nossa utilidade é continuar a fazer o que a gente faz que é tentar alegrar dois ou três e esperar que esses dois ou três aleguem mais dois ou três e termos amor pelo próximo é isso e que ouçam ouçam o avô Cantigas e o Shangri-La e atenção o avô estava numa fase muito gira que em vez de dar um pum era tomar um estava nessa fase muito obrigado genuinamente um abraço obrigado e felicidades para o podcast muito obrigado está entregue malta de vosso lado e para vocês ficaram com o melhor final possível a gente está cá para a semana um grande beijinho a todos e vão andando vão para dentro beijinho até já e aí a gente está